Você vai ver no Aratu Notícias, terceira edição, os candidatos mais votados até agora para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. E mais, o Dia Nacional de Luta do BNH. O Aratu Notícias, terceira edição, vai ao ar daqui a pouquinho, logo depois do Jornal da Globo. Até lá.